O Presente Rural fazendo parte do 23º Simpósio Brasil Sul de Agricultura em Chapecó, Santa Catarina. Estamos visitando os nossos parceiros que fazem parte deste evento. Estamos aqui no estande da IMEV, onde eu vou conversar com o gerente técnico de vendas, Renato Giacometti, nosso grande parceiro, falar sobre novidades, sempre trazendo novidades para o Simpósio, uma feira que eu acho que representa muito para o cenário avícola, né Renato? E a IMEV participando mais uma vez deste evento e com novidades sempre, né? Exato, Wesley. É um prazer sempre estar presente neste evento também de avicultor aqui de Chapecó, né? E a gente sempre vem com alguma novidade, né? A IMEV é participante atuante aqui também dos eventos que acontecem em Chapecó. E a gente, como uma empresa que trabalha produtos direcionados à melhora de saúde intestinal dos animais, né? A gente tem produtos específicos para esse segmento, né? Então, hoje nós trabalhamos com probióticos, que tem essa importância, que é direcionada à melhora de saúde intestinal e que vem de encontro com essa diminuição de antimicrobianos, né? Principalmente como promotores de crescimento. E a IMEV vem com dois produtos aí que a gente lançou, na verdade, tem alguns meses, mas que são produtos que estão começando a ser desenvolvidos no mercado avícola, né? Um deles é o probiacite, que é uma composição de probióticos mais quatro ácidos bastante interessantes que vão acidificar o intestino do animal e controlar bactérias patogênicas, né? Principalmente salmonella, scherichacole, campilobaca. E é via água, que é uma facilidade também para o produtor. E o outro é um outro produto via ração, via alimento, né? Que é um probiótico também. E a gente tem uma cepa nova também que está sendo inclusa nesse produto, que é o bacillus ligniformes, também bastante conhecido no segmento de probióticos, né? Então, nós sempre temos essas novidades para disponibilizar para o nosso cliente, mas sempre com o intuito de melhorar a produtividade dos animais, no caso das aves, né? Mas também com um custo-benefício interessante para o produtor. Para o produtor entender, qual é a importância hoje de uma boa saúde intestinal para as aves? Hoje a saúde intestinal impacta diretamente em produtividade animal, né? Um animal que tem uma saúde intestinal adequada, ele vai ter uma absorção de alimento melhor, ele vai estar mais preparado para transformar isso em carne, né? Então é extremamente importante, né? E esses produtos que nós trabalhamos, a Ineve, eles vão fazer isso. Eles vão melhorar essa saúde intestinal do animal, diminuindo problemas de diarreia, melhorando a absorção de nutrientes e, consequentemente, disponibilizando no animal uma melhor produção, né? Seja em ovos, em produção de carne, no caso aí de avicultura, né? Legal, Renato. E uma novidade de vocês é um selo que vocês ganharam agora há pouco tempo. O que representa isso para a empresa, para os produtos Ineve? Exato. A Ineve, ela agora, ela é detentora desse selo, né? A gente faz parte, é uma empresa amiga do bem-estar animal e ele vem de encontro com as exigências de mercado, né? Esse animal, ele tem que ser, ele tem que ter uma condição de produção bastante ideal, onde ele tem um bem-estar de produção, ele esteja um manejo bastante adequado, ele esteja em condições que ele possa produzir isso, para produzir esse alimento, essa carne, esse ovo, mas que ele esteja dentro de uma situação de bem-estar realmente animal, né? Então, esse é um selo que a Ineve ganhou e vem de encontro com uma produção eficiente, né? É mais ou menos isso. É bacana, né? Mostrando a importância que vocês dão à saúde do animal, ao bem-estar animal, né? Isso só vem, eu acho que, coroar vocês com o trabalho que vocês já vêm realizando. Exatamente. O mais importante que esse animal produzir, é ele produzir em condições, em condições boas, em condições de bem-estar animal, né? Que a gente fala. Ele tem que receber um alimento adequado, ele tem que receber uma água de boa qualidade, mas ele também tem que ter um ambiente, onde ele é criado, um ambiente também, com condições bastante, vamos dizer assim, bastante propícias para o desenvolvimento dele, né? Então, a gente hoje faz parte, é uma empresa amiga dessa situação, de bem-estar animal. Nós temos que produzir conscientemente, mas onde esse animal esteja bem, em todos os aspectos. Show! Renato, valeu, obrigado pela presença de vocês no simpósio, mais uma vez a gente poder nos encontrar. E sucesso aí para toda a equipe MEV, muito sucesso aí para toda a galera que está trabalhando aí, trazendo novidade sempre para o mercado. Pois é, a gente que agradece, né? Sempre também a parceria do Presente Rural, e para nós é uma satisfação muito grande, né? Sempre nesses eventos em Chapecó, no caso aqui no Brasil Sul de Agricultura, mas também com a parceria que nós temos com vocês aí, é muito gratificante para nós também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho